Música Fala galera, pessoal curte o canal Dicas e Pescas Hoje eu estou aqui para resolver mais uma dúvida O pessoal mandou um e-mail aí Só não me recordo quem foi agora Com muitos e-mails Graças a Deus Sobre o uso de lubrificante Seja ele da BD40 ou outro similar No carretel de linha Para melhorar os arremessos Bom gente, isso aí você pode usar normalmente Eu mesmo uso O de minha preferência Ou da BD60 Eu sempre dou uma burrifada Para melhorar os arremessos na hora da pescaria Sempre aplico aqui assim Sem problema nenhum Outra coisa Não só melhora o arremesso Que a linha sai mais livremente Na hora do teu arremesso Como também é necessário Para você proteger o seu carretel E os outros enganagens Conforme o WD ou o similar Penetra na linha Ele está expulsando Está tirando aquela água salgada Aquele resíduo E também está penetrando Onde também vai Passar para os outros componentes Da carretilha Então logicamente que você Com o tempo Quatro meses aqui no salgado A gente está abrindo E fazendo limpeza geral Ou se caiu na água Tem que fazer de imediato Na água doce não tem tanto problema Mas a água salgada A carretilha Não só a carretilha Mas com o burinete Deve ser aberto periodicamente Para fazer a sua manutenção Ok? Então está respondido aí Para quem fez a pergunta Que agora eu não lembro Sobre o uso de lubrificante Na linha Para melhorar o arremesso E também para proteger Sua linha também Ok? Um abraço pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir a nossa página no Facebook Dá uma olhadinha aí No nosso blog RivaldoRibas.blogspot.com.br Baixe o nosso aplicativo Está aparecendo na sua tela aí também E curta a nossa página no Facebook Um abraço Tchau, tchau gente